Olá pessoal, me chamo Everton, sou analista de treinamento técnico aqui da Intelbras. Estou aqui para trazer as principais configurações da nossa nova linha de automatizadores de portões. Este é o terceiro de uma série de 10 vídeos curtos. Os outros vão estar linkados aqui ao lado. Vamos para a configuração do modo receptora do tipo aberto. O modo receptora permite que as nossas centrais de automatizadores possam cadastrar controles modelo EP02 e EP04 ou controles com código aberto padrão de mercado. E nesse vídeo, vamos aprender a configurar o modo receptora com protocolo aberto. O modo aberto é compatível em controles remotos universais padrão Code Learning, que funciona com diversos automatizadores de mercado. Para realizar a configuração, pressione a tecla ESC uma vez. Logo, o LED 1 irá piscar. Em seguida, pressione as teclas Mais ou Menos para chegar ao LED 10, modo rádio. Pressione OK para entrar na configuração. Com a tecla Mais, aperte até que os LEDs 1 e 2 fiquem acesos. Logo em seguida, aperte a tecla OK para confirmar. Um aviso sonoro será emitido. Confirmando a programação. Agora, pressione ESC para sair do modo programação. E quer saber de um detalhe muito importante da nossa linha Strat? Quando realizar alteração de modo aberto para fechado, nenhum controle configurado anteriormente será excluído. Assim, você manterá o funcionamento dos controles já cadastrado. Bem, por hoje é isso. Não perca os vídeos da série aqui no canal. Obrigado e até a próxima.